Olá gente, mais um vídeo para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Bora É Logo Ali. Esse vídeo está cheio de surpresas. Não saia da telinha, fique até o final desse vídeo. Vamos que vamos. Hoje eu estou em Porto de Galinhas. Está uma noite linda e maravilhosa, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 eu estou chegando aqui no ponto muito top vocês agora vão assistir a apresentação da boneca Carolina tô chegando aguarde aí não saia da telinha esses é nossos artistas de rua aqui de porto de galinhas fique ligadinho ligadinho nesse vídeo não saia da telinha daqui a pouquinho vocês vão conhecer a bonequinha Carolina ela tá aí tirando foto nesse vídeo para o povo E aí é o Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueça, né? Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele joinha. Ativar o sininho. E aquele comentário. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.